Abertura E senhor com fervor E quase sempre com amor E aqui estou eu Sou o bigodão Eu sou o Kiko O campeão Eu sou a Romy Doce e fiel E estou apaixonada por ele Sentirei eu igual paixão Casaremos sim ou não A volta ao mundo Eu vou dar São oitenta dias São oitenta nada mais A dar a volta ao mundo Eu vou Uma sueja até ao ponto Ponte em Singapura A cá do lugar São oitenta dias São oitenta nada mais Embarco o elefante Convoio Anda, vem Vem conosco, vem E tudo correrá bem Anda, vem conosco, vem E tudo correrá bem Décimo primeiro episódio O chapéu de bigodão Faltam cinquenta e sete dias Bravo, muito bem Que belo nem jogava Senhor Sullivan Senhor Sullivan, conseguimos Finalmente ele está nas nossas mãos Acabo de receber esta mensagem de Calcutá Os meus agentes arranjaram provas contra o Willy Fogg Deixa eu ver Perceberíamos o Willy Fogg com o presumido autor roubo elefante O que significa isto? Por favor, continua a ler, Senhor Sullivan Quem diria? Está assinado pelos inspectores Dixie Bulli Sempre pensei que eram um par de incompetentes Mas afinal mostraram o contrário Oh, com sua licença Tenho de enviar-lhes a resposta imediatamente Senhores, até logo Não faz sentido Para que iria o Willy Fogg roubar um elefante? Claro que faz sentido, meu caro amigo E muito Afinal, quem é capaz de roubar cinquenta e cinco mil libras do Banco de Inglaterra Também é capaz de roubar um elefante na Índia Na Índia Segundo os cálculos do Willy Fogg Ele deverá chegar amanhã de manhã a Calcutá Às sete horas ao local da Índia Deve estar quase a chegar O mar, é o mar Senhor Fogg E o gudão, já se viu o mar Isso é impossível, Tico Ainda falta muito tempo para chegar Tens a certeza? Pois isto que estou a ver Tem tanta água Que se não é o mar Devem ser sete ou oito rios juntos É maior do que o Guadal, querido Tico, na Índia Todos os rios se caracterizam por serem muito grandes Não é verdade, princesa? Sim Isto que o Tico julga ser o mar É o rio Foguri Que vai desaguar em Calcutá Este é o rio Foguri? Tico, quem registra tudo o que há no mundo São as enciclopédias Que engraçado Vejamos Segundo este roteiro Em Calcutá devemos embarcar num navio chamado Rangun E que parte exatamente ao meio-dia Com destino a Singapura e Hong Kong Se este comboio chegar à hora prevista Teremos cinco horas livres antes de embarcar Fantástico, podemos aproveitar para comprar comida Tico, por favor, só pensas em comer Estás enganada, eu estava a pensar na princesa Romy A esta hora deve estar cheia de fome, não é, princesa? Ah? Tico! Não tem importância, bigodão Agora já me sinto mais descansada Estava tão preocupada consigo, senhor Fog Receava que não conseguisse apanhar este comboio E por causa disso, perdesse o navio Tudo por minha causa Por se ter demorado pelo caminho para me salvar Oh, não se preocupe com isso, princesa Já recuperámos o atraso que tínhamos A minha única preocupação agora não é a viagem Mas sim a princesa Enquanto permanecermos em território indiano Existe o perigo de que aqueles selvagens que querem sacrificá-la Possam descobri-la Sim, é verdade Sim, é verdade Sim, é verdade Sim, não é verdade Sim, é verdade Sim É verdade Obrigada Atrás deles Não deixe-os fugir 近as Esperem por mim! Esperem por mim! Princesa, se aqueles barbaros aparecerem, eu defendo-a com os meus próprios punhos. Prometo. Muito obrigada, Bigodão. És muito valente. Eu também vou protegê-la. Pode contar comigo para o que quiser, Princesa. Obrigada, Tico. Sim. Eu sei que tu também és muito valente e eu gosto muito, muito de ti. Este é um indivíduo que andamos a perseguir desde Londres. O seu nome é Willy Fog. Hum? E o senhor diz que o dono deste chapéu está ao serviço desse Willy Fog? Exatamente, Comissário. Pode levar três agentes. Corre, Bully! Vou já! Oi! Quanto... Ah! Bom, finalmente chegámos a Calcutá. Viva! Já tinha vontade de pisar a Calcutá. Ai! 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 Por todo lado. Desculpe, meu caro senhor, mas se não me engano, o senhor Willy Fogg, não é? Sim, o próprio. Sou o coronel Honesto, senhor. Estou às ordens do Brigadeiro Córdoba. Oh, é um prazer conhecê-lo, o coronel Honesto. Obrigado, o prazer é tudo meu, senhor Fogg. Recebi um cabo ao grama com ordens para dar proteção à princesa e aos seus acompanhantes. Fantástico, mas não sei como agradecer ao Brigadeiro. Oh, é uma pena que o Brigadeiro não possa acompanhar-nos no resto da viagem, não é, senhor Fogg? Ele informou-me também da existência de um grupo de malfeitores que tenciona atacar os senhores. Tenciona atacar-nos? Quero atacar-nos? E temos de nos esconder depressa. Não se preocupem, estou aqui para vos proteger. Foi para isso que o Brigadeiro me mandou. Se não me engano, devem ser aqueles indivíduos. Sigam-me. Vamos. Sim, senhor. Estão ali, atrás deles. Fuja. Sim. Ai, ai, ai. Depressa. Cuidado. Não se mangoou, o espetão de lhes está bem? Não os deixes fugir, Bully. Não, não se mangoou. Na outra margem está o Rangum. Uma vez a bordo, já não têm de receado nada, nem ninguém. Acabou ele. Depressa, arranje outro bote. Sim, senhor. Estamos a perder tempo. Vamos embora. E tu, Bully, persegue-os a nado. Mas o espetor disse, senhor, sabe que eu tenho que beber à água. Estúpido. Socorro. Nada, vá. Estúpido. Perdido. Graças ao coronel, vamos poder embarcar no Rangum sem problemas. Sim, é verdade. Mas o que é que está a fazer? O que é que pretende? Apenas convidar-vos a nadar um pouco. A água deve estar ótima. O quê? Até nunca. Tico e a princesa tirem a água. Força, amigos. Estão a ir muito bem. Que não faz o que pode? Que remédio temos nós? Vamos, Tico. Levanta-te. Senhor, o Rangum está muito longe. Não vai aguentar. Não tarda muito. Vamos ao fundo. Só há uma solução. Vamos tentar regressar ao cais. Está muito mais perto do que o Rangum. Bigodão, dá a volta depressa. Anda. Sim, senhor. Rápido, rápido. Rápido, caro Willy Fog, finalmente acabei contigo. Ah, que pouca sorte. Eles salvaram-se outra vez. Saia, depressa. Ah. Foi sorte. Faltou pouco para nos afundarmos. Sim, salvámo-nos por um tris, senhor. Eu não diria o mesmo. Ah? Responda, o senhor chama-se Willy Fog? Sim, senhor. Então vocês devem ser os criados, não é? Sim, mas por que pergunta? Avançam! Vamos, prendam-nos! Ah, mas o que é isto? Largue-me! Volte-me! Volte-me! É, um momento. Quero saber por que os levam presos. Diga-me de que são acusados. Isso nós não sabemos. Nós estamos a cumprir as ordens do comissário. Silêncio, malandro. Põe as autoridades. Lá para dentro! Ai, bruto! Sr. Fog! Calma, Tico, eu estou aqui. Sr. Fog! Não se preocupem, amigos. Não se preocupem. Estou certo que é apenas um equívoco. Vou fazer o possível para vos libertar. Muito obrigado, mas não se incomodo, senão o senhor ainda perde o navio. Nós estamos bem. Nós ficamos bem. Até breve. Sinto-me muito, mas isso é impossível, Sr. Fog. Sr. Comissário, permita-me que lhe diga que é um abuso e autoridade prender alguém sem que haja um motivo comprovado. Ora, Sr. Fog, não me diga que não sabe o motivo. Aqueles dois cometeram um delito que é severamente punido pelas nossas leis, que é o delito de sacrilégio. Eles cometeram um delito de sacrilégio? Exatamente. Aqui na Índia castigamos com todo o rigor aqueles que desrespeitam qualquer religião. E a senhora, como nativa deste país, deve sabê-lo muito bem. Sim, Sr. Fog, receio que o Bigodão e o Dico estejam presos por minha culpa. Romy, por favor, vá lá, não se preocupe. Comissário, eu responsabilizo-me por eles perante a lei e pode comunicar ao juiz que vou encarregar-me da sua defesa. Assim farei. Vou comunicar-lhe imediatamente, Sr. Fog. Permita-me que lhe diga que o senhor é um cavalheiro. E agora não vos tome mais tempo, pois o julgamento vai começar dentro de poucos minutos. Mas que azar, dos confluxos que foram aqueles selvagens que queriam matar a princesa que nos denunciaram. O que vai ser de nós, Bigodão? Se nos entregarem àqueles bárbaros, de certeza que nos queimam vivos. Não quero, não quero. Não tem calma, Dico. O Sr. Fog prometeu tirar-nos daqui. Há quanto tempo é que nós estamos aqui presos? Eu vou ver. Mas já são dez da manhã, Bigodão. Tens a certeza, Dico? Sim, já só faltam duas horas para o Ragun partir. Estamos perdidos, Bigodão. Espero que o Sr. Fog e a princesa tenham tido mais sorte e que já estejam a bordo. Que inveja que eu tenho dos passarinhos. Vocês aí! Hã? 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 Saiam, vão ser julgados. Sigam-me. Hã? 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 Senhoras e senhores, está aberta a audiência. Silêncio! Que entra a defesa dos réus. Pelo Sr. Fog e a princesa. Ainda bem. Silêncio! E agora que entra a acusação. Estes são os monges de... Ai! Daquele templo de Bombaí. Felizmente o assunto não tem nada a ver consigo. Aprova que a acusação apresenta. Atenção! Alguns dos senhores reconhecem este chapéu? Sim, Sr. Juiz, é meu. São acusados de... Observe muito bons amigos. Oh! Está tanto calor. Esta é a acusação. Silêncio! E agora que falem os réus. Reconhecem ter entrado sem autorização no pagode malabar Hill causal de Alvoroço no templo e ter tratado desrespeitosamente uma vaca sagrada? Sim, reconheço. E eu? Ouvidas as partes, vou dictar a sentença. Eu, considerando que a lei britânica protege rigorosamente todas as religiões professadas na Índia... E tendo os réus confessado a sua culpa nos delitos cometidos durante o dia 20 de outubro de 1872... Condenuamos os réus a 15 dias de prisão menor e ainda a pagar uma multa de 300 libras. Oh, não pode ser! 300 libras? Bulli! A nossa sorte mudou. Ele vai ficar retiro durante 15 dias. O suficiente para que chegue à ordem de prisão. Já o apanhámos! Diga-me a coisa, Dix. Já pensou que eles podem ir-se embora e deixar aqueles dois aqui? Não creio. Estes indivíduos são muito fiéis para com os seus cúmplices. Perdão, Excelência. O que é? A defesa tem alguma coisa a abjetar à sentença? Não, Excelência. Aprovo-a inteiramente. O quê? Mas... Então, o que é que deseja? Excelência, quero simplesmente apelar às leis britânicas... As quais concedem ao réu o direito de obter liberdade provisória... Depositando uma fiança. Uhum. Parece que o senhor conhece muito bem a lei. Sim, é verdade. Isso é possível. Obrigado, Excelência. Então, pagarei a fiança que corresponde a cada um deles. Uhum. Oh. De acordo. Muito bem. Nesse caso, imponho uma fiança de mil libras para cada um dos acusados. Oh, oh. O que é que ele disse? Mil libras, já. Pagarei agora mesmo, Excelência. Oh. É demasiado. Mil? Dois mil. Oh. É uma ação digna de louvor pagar duas mil libras para obter a liberdade dos seus criados. Eles valem muito mais que estas duas mil libras, Excelência. Pode crer. Muito bem. Normalmente, a fiança é devolvida após o cumprimento da pena. No entanto, os réus podem optar por outra solução, se assim o desejarem, é de ser confiscada a fiança, para não terem de cumprir a pena. Bom, desejo que a fiança seja confiscada, Excelência. Bom. Pelo poder que a lei me confere, ordeno que as duas mil libras confiscadas passem para a posse dos monjos do Templo de Malabá Hill. Declaro encerrado, Alguês. Obrigado. 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 Finalmente, estão salvos, Bigodão e Dico. Não, não é só um sorriso. Incluente. Sr. Fogg, foi realmente eloquente. A verdade é que eu não estou habituado a ouvir defensores tão inteligentes como o senhor aqui na Índia. Obrigado. O senhor é que foi brilhante. Espero que compreenda a minha posição, Sr. Fogg. A política adotada pelo governo britânico para melhor governar o povo indiano é de fazer respeitar todos os seus costumes e religiões. Aseguro-lhe que eu compreendo perfeitamente, Excelência. Parece que isto lhe pertence. É um chapéu francês, não é verdade? Sim, Excelência. É um verdadeiro tesouro para mim. Foi uma prenda do meu avô. Então cuide bem dele, Bigodão. Bom, Sr. Fogg, desejo todo o meu coração que consiga dar a volta ao mundo em 80 dias. Obrigado, Excelência. Adeus. Ainda são 11 horas. Se formos depressa, chegaremos a tempo de embarcar. Sim, Sr. Vamos, Tico. Será possível? Ele pagou 2 mil libras. 2 mil libras. Claro, não sou dele. Sou do Banco de Inglaterra. Desta vez, os nossos amigos estiveram perto de não conseguirem embarcar e, consequentemente, atrasar a viagem. O suficiente para que o Willy Fogg quase perdesse a sua aposta. Dar a volta ao mundo é uma história sem final Nunca sabes quanto vai acabar bem ou mal Aquilo que importa é estarmos juntos ao final Há muitos perigos, coisas fáceis e difíceis Gente boa, gente má Aventuras, aventuras sem parar Eu sou teu amigo e tu és um bom rapaz Se tu vais na frente, então eu vou logo atrás No próximo episódio, os nossos amigos que já se encontram a bordo vão tropeçar em grandes dificuldades durante toda a travessia Como já devem ter adivinhado, o ardiloso e malvado transfer não é alheia a elas Mas a pior dificuldade será provocada pelos elementos Uma terrível tempestade E será que agora chegarão a Hong Kong sãos e salvos? Esperemos bem que sim Vá, subia Vá, subia Se te encontras em perigo Vá, subia Vá, subia E eu vou Põe a boca assim como se fosse para beber Vai Vai soprando o ar Pouco a pouco e já vais ver Sai um açougue e não há nada a temer Há muitos perigos Coisas fáceis e difíceis Gente boa, gente má Há aventuras, desventuras sem parar A subia com força e o problema não existe Porque há sempre um amigo Que gosta de estar contigo para ajudar Vá, subia o sacrifício e não há nada a temer Vá, subia o caro da Vá, subia o mar